Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex, trazendo mais um vídeo no canal E hoje, pessoal, estou abrindo um restaurante aqui no Roblox Porém, eu tô um pouquinho nervoso Porque tem um amigão aqui, um esquisito Que fica me perseguindo Aqui dentro do meu restaurante Você gostaria de comprar alguma coisa aqui, meu querido? Quer almoçar? Quer jantar? O que você quer? Ah, é só o tutorial, né? Beleza, ali em cima tá escrito assim, ó Ei Texinho, bem-vindo ao meu restaurante Não, é meu, não é teu não Que isso, cara? Você tem um cliente Apresente um lugar pra eles sentarem Interagindo com eles Vamos lá, então Com ele, no caso, né? Ô, meu querido É... Me segue aqui, ó Pode sentar, fica à vontade Agora ele tá decidindo o que comer Quando ele estiver pronto Pegue o pedido clicando nele Ó, perfeito Ele quer um... É um sorvetinho, aquilo ali, né? Hora de cozinhar Não, esse é sorvete não vai cozinhar, né? Interaja com o stand aqui, ó Pra gente começar o preparo Vamos dizer que é outra... Outra refeição que não seja um sorvete, galera Senão não ia combinar com esse fogão aqui, né? Fogãozão, ó Rapidinho Terminou E agora? Parece delicioso Interaja com aqui o stand de volta Para entregar a comida Deve ser, sei lá, um pudim Não sei o que é isso não, cara Entrega pra ele, ó E aí, meu querido... Meu Deus do céu Apareceu o Duolingo ali, galera? Vem cá, meu querido Ah, eu não posso sair Eu tenho que terminar o tutorial do jogo Depois eu vou lá conversar com ele Enquanto o cliente come O que eu faço agora? E aí, David? Seja bem-vindo ao nosso restaurante Meu querido Aqui o cliente tem sempre a razão, beleza? Tô lascado, galera Quantos potes de gel você gastou Pra pentear o teu cabelo assim? Ficou bonito, ó Valeu, Tex Ah, daí o amigão aqui Finalmente tá se despedindo de mim, ó Valeu, falou Precisa voltar tão cedo Chegaram alguns clientes Ah, tá Ele vai receber Olha que legal O David recebeu eles Aí eles já sentaram ali O casal vai fazer um pedido, eu acho Já chegou mais duas pessoas, pessoal O movimento tá aumentando Como é que eu faço? Ah, não Eu tenho que esperar eles escolherem, né? A carinha dele Que vai pedir alguma coisa boa pra comer, ó Ele quer um hamburgão E você quer uma pizza Perfeito Deixa comigo Aí eu tenho que vir aqui, ó E agora coloca ali o pedido pra preparar, né? Tem dois fogões, ó Por que um é verde e o outro é branco? Ó, já chegou uma outra moça aqui também, pessoal E sentou no balcão mesmo Porque ela tá sozinha, né? Cadê o pedido de vocês? O garçom já pegou o pedido? Ah, o garçom já pegou, pessoal Daí eu já venho ali e pego o pedido daqui Tem mais um já, ó E coloco pra cozinhar no outro fogão, beleza Tem os dois ali, então, ó Esse amigão também acabou de chegar Porém, eu não tenho outros fogões aqui, viu? Vai ter que esperar um pouquinho Espero que o senhor não esteja com fome Aí, vai Todos os pedidos já foram Ou já foram preparados Ou estão sendo preparados no momento, né? Então aí, ó O nosso amigo David, ele vem e entrega o taco Da nossa amiguinha ali, ó Pelo jeito que ela tá gostando Era seu irmão gêmeas, né? Agora você pode comprar Cadeira, mesa, aí Mais não sei o que lá Que eu não consegui ler ele também Vou preparar aqui, pessoal Mais uma pizza Mais uma outra pizza, ó Deixa ele preparando Eu posso sair do meu restaurante se eu quiser? Finalmente, galera Liberdade Agora eu posso comprar Barstool É banquinho, né? De bar Eu vou contratar um cozinheiro Porque assim o meu restaurante não para Eu espero É o Preston Não é que ele fala, não Mas se tiver como dar uma limpada Nesse seu avental aí, ó Causa uma má impressão Para os clientes, beleza? E a cozinha é para aquele lado ali, ó Lá, lá Lá, do outro lado, lá, ó O Preston tá perdidão mesmo O Preston, se vira aí, cara Vou dar um rolê por aí Aqui tem um negócio, ó Chamado loja Estou aqui, pessoal No Big Shop Que é aquele local Onde eu posso comprar Melhorias para o meu restaurante, né? É grande a loja, hein, pessoal? Hora de torrar o cartão de crédito Vamos dar uma olhadinha aqui desse lado, pessoal Tem uns desenhos muito bonitos aqui Gostei Tem aqui também Um negócio daquele de pedidos Tem fogões E aí tem vários tipos de fogão, pessoal Até esse dourado aqui Que custa 200 mil O que eu tenho lá no meu restaurante É um desse aqui Que custa 150 E o outro custa 600 Ah, então quer dizer que o branco é melhor E o verde é chamado de Fogão barato Quando eu tiver mais dinheiro Eu compro outro E aqui as coisas estão com desconto? Tá por 510, galera Tá com desconto esse, ó Pia dupla, legal Mesa moderna Decoração eu não tô precisando, não Incrível como essa loja tem tudo Desse lado aqui da loja, pessoal Nós temos vários tipos de mesa, ó Essa aqui Se não me engana Que eu tenho lá no meu restaurante, ó Mesa barata Essa mesmo Eu quero comprar Uma por 75 E aqui eu vou comprar Cadeira barata Uma por 50 Três por 150 Eu vou comprar logo três, vai Eu posso comprar mais uma? Que aí eu tenho uma mesa Quatro cadeiras Agora eu volto lá pro restaurante Vamos Vamos instalar a mesa lá Já servimos aqui, pessoal Um total de 10 clientes Nada mal pro restaurante novo, né? Como é que tá a situação aí, David? Passa um relatório pra nós aí Tá tudo de boa? E aí, Preston? Tá gostando de trabalhar aqui, meu querido? Tô adorando Agora eu posso vir aqui, pessoal Nesse menu de construção Aí eu vou colocar a mesa Vou colocar do lado de cá, ó Vou colocar no cantinho Pra caber mais mesas depois, né? Olha aí, ó Muito bem pensado, Tex Eu não comprei quatro cadeiras? Pode sentar ali, meus queridos Mesa novinha, ó Ah, eu comprei duas mesas Mas eu sou um esperto Eu achei que eu tinha comprado uma cadeira a mais Eu vou colocar uma cadeira Uma mesa aqui, ó E não vai ter cadeira Depois a gente compra a cadeira Deixa eu ver se eu posso ajudar em algo aqui na cozinha O negócio tá andando bem, pessoal Posso colocar mais alguma coisa pra preparar aqui, ó Clientes estão indo embora Esse aqui quer sentar Opa, dinheiro Deixa comigo que eu recolho Pode ir lá, meu querido Vou aproveitar pra lavar a louça aqui, ó E aí o próximo funcionário que eu posso contratar É a Jennifer por 450 E ela vai trabalhar aqui na recepção dos clientes Garçonete E a Cristina, cozinheira por 425 Vou dar uma melhorada aqui, pessoal Daqui a pouco eu volto com vocês, beleza? Pessoal, eu comprei muitas cadeiras e mesas aqui Então o restaurante tá bombando, galera Tá lotado de clientes E só tem um problema Nós temos apenas um garçom e um cozinheiro Esse cozinheiro aqui, o Preston Ele só cuida daquele fogão Esse outro aqui, ó Ele nem encosta E olha o tanto de pedido que tem aqui, pessoal Então eu vou ter que dar uma ajuda Porém, precisamos de mais fogões E mais cozinheiros também Vamos fazer o seguinte Contrata logo aqui, ó Cristina por 425 A próxima contratação vai ser um garçom Porém, eu preciso de mais fogões, cara Vamos lá comprar mais fogão Gostaria muito de poder comprar mais Desse fogão branquinho aqui Porque ele é um pouquinho mais rápido, né? Porém, a grana tá curta, galera 450 dinheiros Eu posso comprar 3 fogões baratos Com esse dinheiro, ó Comprar logo 3 Vambora Hora de cozinhar Aí agora eu vou equipar aqui Cadê o... Aqui, ó Os 3 fogões Eu vou colocar nesse cantinho aqui R pra girar Só que eu não tenho quem cuida dos fogões Então, por enquanto Serei eu No futuro, galera Eu serei apenas o... O chefe do restaurante aqui Eu vou ficar só dando ordem Por que o meu amigão Preston Largou o outro fogão E veio pra esse aqui? Tem algum motivo especial, Preston? Não Você também, ô Cristina Podia limpar o teu avental, né, minha querida? Tá bem sujinho ele Eu tô com um problema sério aqui, pessoal Que além da falta de garçom Nós estamos com um problema de pia também Tá lotado de prato sujo nas mesas, ó E eu não posso recolher todos Enquanto eu não for lavando, né? Então tem que ser de um em um O negócio é demorado Vamos comprar uma lavadora de louças urgente Porém, agora é o momento de Contratarmos a Jennifer E aí, minha querida? Seja bem-vinda Deixa eu ver o avental dela Tá limpinho, pelo menos Os garçons, eu percebi que eles têm o avental limpo, né? A roupa Agora os cozinheiros também não tem como, né? Tá mexendo ali no fogão Acaba sujando mais, né? Jennifer, capricha então, beleza? O negócio tá demorado aqui Cara, os clientes estão ficando já Meio mal-humorados, né? Eles querem comer rápido E comida boa ainda Tem várias lavadoras de louça aqui, pessoal Insanas Tem essa dourada aqui, ó Que lava 35 pratos ao mesmo tempo Mas olha o preço dela Eu vou ter que começar mesmo com essa aqui, pessoal De 150 dinheiros Que lava 3 pratos por vez Dá pra comprar duas, pelo menos, né? Espero que eu tenha espaço pra instalar elas Na minha bancada Vamos lá ver Aqui, ó Dá pra ficar aqui pro lado de dentro Aqui assim, nesse balcãozinho, ó Aí, pessoal Duas pias, né? No Enem, na Valôcia Duas pias Eu já posso dar uma agilizada agora nos pratos sujos Estou dando uma organizada na cozinha, pessoal Deixei os fogões todos aqui nesse cantinho E as pias naquele outro cantinho ali, beleza? Agora, com 1.800 dinheiros Chegou a hora de contratar a Lacey Que vai ser também a garçonete, ela, né? E o Josh Mais um cozinheiro pra gente aí, pessoal Bem-vindos, meus queridos Cadê eles? Aqui, ó Lacey, essa aqui Cadê o Josh? Tá aqui, ó Preciso pra completar aqui, pessoal Mais dois cozinheiros Pra cada um cuidar do seu fogão ali Vambora Nessa plataforma verdinha, pessoal Eu posso comprar um piso novo Para expandir o meu restaurante, beleza? Que, por sinal Vou precisar muito em breve Já que aqui o piso de baixo Tá ficando bem cheio, né? Mais algumas mesas E não vai caber mais nada aqui Ah, tá Daí eu posso contratar aqui também, galera O último cozinheiro que tá faltando No momento É a Willow Acabou de chegar aqui, ó Agora temos 5 fogões E 5 cozinheiros A Willow vai pegar, acho que o pedido ali E vai pro fogãozinho dela, ó Beleza Todo mundo trabalhando O negócio vai ser agilizado agora, hein, pessoal? O restaurante está a todo vapor Uma coisa que eu não tinha prestado atenção É que as mesas que vieram já com o restaurante Elas tinham esse tapetinho vermelho embaixo, né? Da mesa e das cadeiras Que deixa bem bonito Então eu copiei, pessoal E fiz a mesma coisa pelo restaurante inteiro, beleza? Aqui no fundão Eu fiz uma mesa um pouquinho maior Pra galera vir aqui O pessoal da firma Vem todo mundo junto, né? Na sexta-feira, ó Então tá todo mundo reunido ali, beleza? Nessa área aqui Eu acho que se eu colocar mais mesas Vai ficar um pouco bagunçado Talvez vai ficar meio apertado o restaurante Porém O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa aqui, ó Ô, com licença, meu querido Amigão do chapéu Aí, ó Estamos em reforma Você também Estamos em reforma, beleza? Então eu vou juntar as mesas aqui, galera, ó Vai ser quando vem a família inteira Almoçar todo mundo junto Vou lotar de cadeira E com isso vai caber muito mais clientes, né? Aí coloca as cadeiras aí, ó É beleza Não repara não, pessoal Só tô dando uma melhorada no restaurante, beleza? Agora, nesse espaço aqui, o que eu posso fazer? Eu comprei algumas decorações, pessoal Eu comprei aqui, por exemplo, ó Uma lâmpada Vou colocar, tipo, na entrada, assim, ó Então a gente vai ficar bem iluminado, né? Eu poderia colocar essa lâmpada também Uma aqui no canto E uma outra... Pode ser aqui, ó Ah, galera, eu tô com um passe de jogador VIP Agora aqui no servidor E com isso eu ganho uma estátua Só pra eu pôr pra lá de fora também? Ou só pra lá de dentro, né? Mas daí vai ocupar muito espaço, meu Se ficar ruim, eu tiro Aí, galera Até que ficou legal, né? Separa um pouco a entrada dessa mesa aqui Dando um pouco mais de privacidade pra esse pessoal E deu uma decoração bonita também, ó Gostei Coloca nos comentários aí o que vocês acharam, beleza? Restaurante bombando, galera Comprei aqui também algumas flores Pra gente colocar de decoração no restaurante, ó Não sei se isso faz aumentar a minha receita Talvez os clientes vão falar Nossa, aquele restaurante é muito bonito Eu vou retornar, né? Coloca aqui também, ó Agora, pessoal Eu tenho ali um total de 5 mil, beleza? Com isso eu posso comprar mais um piso, galera Por 4,500, vambora E aí, teleportar Mas como é que os clientes chegam aqui? Eles teleportam também? Só podem, né? O problema é que agora eu não tenho dinheiro pra instalar nada aqui Vamos trabalhar um pouquinho mais Vou começar meu investimento aqui, pessoal Pela parte do balcão, beleza? Pra ir formando aquela estrutura da cozinha O balcão mais barato de todos é o do meu piso de baixo Se não me engano, esse aqui, né? De 100 dinheiros Como eu quero fazer cada andar de um estilo diferente Eu vou comprar esse aqui de marble, ó É um pouquinho mais caro, é, né? Vou comprar aqui, acho que uns 9 Dá pra gente começar Ah, não, não tem mais dinheiro? Acabou meu dinheiro já, pessoal Pera aí Compre aqui, então, de 1 em 1, ó Aí, beleza Vamos começar, então, comprando o fogão baratinho aqui, né? Vou comprar logo, sei lá, uns 5 desse aqui Por enquanto, vai ter que ser com esse fogão marcha lenta mesmo Eu acho que vou fazer cada andar sendo servido por uma cozinha própria Porque assim, dá uma agilizada, né? Então aqui, ó A gente pula esse do canto Coloca aqui 5 fogões, ó 4, 5, beleza Aí depois vem o balcão Eu vou fazer tudo no mesmo layout, beleza? Pula 1, aí vem aqui, ó Era 3, eu acho, né? Vou colocar aqui Fica encaixadinho, fica mais ou menos, né? Ah, mas é que eu sou um espertão também Eu tenho que comprar esse aqui que é do canto, ó Ele é meio curvadinho ali, ó E aqui pega mais 3 desse Aproveita pra comprar também as lava-louças aqui, ó Agora sim, né, meu querido? Agora ficou bonito o negócio encaixadinho ali, ó Aí vem um aqui, deixa uma passagem e outra aqui Cadê as nossas pias? Serão 3 1, 2, 3 Vamos pôr mais uma aqui, né? 4 Para a parte então aqui das mesas e cadeiras, galera Vai ser esse conjunto retrô aqui, ó De cadeira Vamos pra um monte já E mesa também, né? Porque pra lotar aquele andar inteiro Precisa de muita mesa e muita cadeira Aí banqueta Não tem uma banqueta que combine com essa aqui, não? Uma vermelhinha, talvez? Vai ser essa aqui mesmo, ó Banquetinhas então Aqui, ó Vai ficar da hora Só comprei duas Que é o que dava no momento, né? Fazer aqui um conjunto de mesas, pessoal Ficando bom, hein? Tá ficando bom Ué, o cliente já spawnou aqui, pessoal Será que o garçom vem aqui servir ele? Ou só os garçons daqui Desse andar aqui vão servir ele? Ó, vou pegar o pedido dele Espero que o garçom venha aqui Não sei se vai vir não, meu Talvez ele tenha... Ah, não Aqui o garçom, pessoal Vem entregar o pedido pra ele, ó Aí sim, garçom Eu tinha comprado também uma... Aquela máquina de doce, pessoal Só que eu esqueci de instalar Eu acho que aqui é um bom lugar A pessoa acabou de pagar a conta dela Tá indo embora Quer uma balinha, né? Tipo, de sobremesa, ó Passa aqui e já compra Eu tô enchendo de espaço aqui pros clientes, pessoal E agora eu vou colocar os tapetinhos Como esse aqui é um tema meio retrô, né? Que tava escrito lá que era cadeira retrô Eu vou colocar esse quadriculado aqui Que eu acho que vai ficar bem bonito também Ô, galerinha Com licença, eu sei que vocês estão no meio do almoço de vocês Mas só queria colocar aqui um piso rapidinho Sai daí, cara Até o Papai Noel tá vindo aqui no meu restaurante, galera Isso que é fora de época É por isso que tá sobrando tempo pra ele, né? O engraçado é que ele sentou aqui numa mesa Com o pessoal que ele nem conhece, pelo jeito E deixou os amiguinhos elfos aqui, ó No balcão Tão tudo separado Olha o outro elfo aqui, ó Que bonitinho Ó, dele deixou um presente aqui, ó Com esse dinheirinho que eu tenho Eu posso contratar mais alguém aqui pra ajudar a gente Acho que eu vou contratar... Deixa eu ver... Cozinheiro, talvez? Cozinheiro, vambora Dá uma olhada só, pessoal Nessa mesa que eu adicionei Eu coloquei aqueles sofazinhos ali Pra ficar mais confortável Para os nossos queridos clientes ali também, ó Deixa eu aproveitar e já lavar essa louça, né? E aí, galera Eu fiz também um investimento em algumas coisas Que nós vamos decorar essa parte de cima aqui, ó Eu comprei uma roseira Que eu achei bem da hora Vamos colocar aqui logo na entrada, né? Aí também, cactos, galera Olha que legal Coloca uma aqui assim, mais ou menos, ó Cuidado, minha querida Tem espinha esse cacto aí, beleza? Agora desse lado aqui coloca outro E o terceiro que sobrou... Ai, eu já não sei, cara Porque aqui assim fica bom, né, ó Também vamos colocar algumas lâmpadas Eu tô um pouco triste Que eu não posso contratar mais funcionários por enquanto Apesar de ter muitas mesas vazias Porque os funcionários não estão dando conta, né? Então aqui, ó, galera Eu contratei todos que eu podia Quando eu subir de nível aqui Pro level 8 Aí vai dar pra contratar mais um atendente ali Mais um garçom Agora uma coisa que eu tava pensando aqui Se eu já demorei horas Pra construir um restaurante de dois andares Como vocês podem ver aqui Eu servi mais de mil clientes, né? E demorei tudo isso que eu tô falando Imagina o tanto que não demorou O amigão daquele prédio ali Todo tematizado verde Deve ter uns 300 andares, galera Imagina o trampo, né? Como tá sobrando bastante espaço também Vou colocar um totem Totalmente aleatório aqui, galera Que esse totem Ele aumenta a chance De um cliente vir com uma determinada roupa lá Que eu não lembro o nome Eu acho que aquele cliente paga um pouco mais Pro restaurante, né? Isso aqui é pro dia que vier alguém comemorar aniversário Aqui no restaurante Vamos supor que nessa mesa aqui Foram embora, cara Eu ia falar Vamos supor que eles estão comemorando Mas não são eles, não Enfim, vocês entenderam, né, pessoal? Coloca aqui o balãozinho, ó Então eu espero que vocês tenham gostado Do restaurante do Tex Aqui no Roblox, pessoal Espero também que tenham gostado do vídeo Se gostaram Não esqueçam de deixar o seu joinha, beleza? Compartilha com seus amigos Nas redes sociais E coloca nos comentários aí Pra eu saber Se vocês querem ver uma continuação Desse restaurante aqui no canal, beleza? Então até o próximo vídeo Valeu, galera Tchau, tchau Tchau